Aí tem uma outra que realmente, uma outra pessoa realmente me... Essa aqui me surpreendeu negativamente, lógico, né? Olha aqui, ó. Vocês conhecem essa menina aqui? Sakura? Conhece Sakura? Quem é que conhece essa moça aqui? Diga aí se vocês conhecem essa moça. Conhece? É da Twitch, isso. Essa moça aqui, a história... Olha só, pra você ter uma ideia. Como é que a desonestidade é escrota, né? Pra vocês entenderem. Essa moça eu conheci pelo Richard. Gigante Richard. Esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. O Giga. Esse cara é um cara maneiro pra caralho. Gente boa. Gente boa. Família. Porra, meu irmão. Um cara muito maneiro. Muito maneiro mesmo, de coração. Cara legal. Pode me decepcionar no futuro? Todo mundo pode. Mas é um cara muito bacana. O Giga, tá? E ele, uma vez, ele mandou uma mensagem pra mim e falou... Olha como é que ele é um cara maneiro, cara. Ele pediu uma ajuda pra essa menina aqui. Ele falou... Pô, briga, tem uma menina que ela é bacana pra caramba. Ela mora nos Estados Unidos. No Japão. Ela mora no Japão. Ela é streamer, papapá. Ela tá sendo altamente cancelada. Tu pode dar uma moral pra ela? Tu pode dar uma ajuda lá pra defender ela? Eu até fiz um vídeo, na época, defendendo. Fiz um vídeo defendendo, falando sobre isso. Saí em defesa da menina, né? E depois vi as postagens do menino. Parecia ser uma menina bem... Bacana, assim. Bem legal, né? Aí, olha isso aqui. Vamos ver. Vamos ver se ela apagou ou se ela deixou aqui. Vamos ver. Qual é, cachorrão? Oi, meu celular. Tá aí? Teu celular. Aí. Lembra da tua mãe lá do meu café, por favor? Ah, já. Tá bom. Beijo. Cadê? Será que ela apagou? Eu acho que ela apagou também, cara. Eu acho que ela apagou também, mas... Mas... Não tem problema, né? Nós temos. Nós temos. Vamos tirar aqui, ó. Parar a tela. Tell me why it ain't nothing but I miss. Agora fica essa porra na cabeça. Ó. A menina que eu ajudei... A menina que eu ajudei... Nem conhecia. Por conta da... Do pedido do Richard, do Giga, que é um cara maneirão. Eu fui lá ajudar ela. Aí, olha o que ela botou aqui. Os caras são o meme do compra na alta e vende na baixa. Olha quem repostou. Olha quem repostou. Xif. Viu como é que tá todo mundo juntinho? Como é que tem método? É todo mundo juntinho? Aí, depois, eles falam assim, ó. Olha como é que eles falam. Tão querendo me cancelar. Não sei quem. Falou de mim. Aí, o outro foi lá e falou também. Tão querendo me cancelar. Tão querendo me destruir. Tão querendo... Fazem igualzinho. Aí, quando a Choquei faz aquela merda lá com a Jéssica, ele vem... Não, porra, eu choquei. Nem conferiu a fonte. Foi lá e falou da Jéssica. Aqui, ó. Tu acha que essa menina, ela assistiu esse vídeo? Tu acha que ela assistiu esse vídeo? Se ela tivesse assistido esse vídeo aqui, ela não tinha feito essa merda. Ela não tinha feito essa merda. Porque a gente vai ver esse vídeo aqui junto. A gente vai ver esse vídeo na íntegra. A gente vai ver esse vídeo na íntegra aqui, tá? Aí, ela posta isso aqui por quê? É a vontade de lacrar. Ela quer lacrar. Likes. Visualizações. Entendeu? Aqui, ó. Aí, ainda... Embaixo, ela tinha... E ela mesmo, ó. Aí, ela botou essa porra lá. 37 mil visualizações, ó. 37 mil visualizações. E aí, depois, ela ainda respondeu ao próprio post. A hora é agora. Aí, botou a thumb do meu... Da minha live de ontem. A hora é agora. Zoando. Aí, veja só. Os caras são o meme do compra na alta e vende na baixa. Guarda isso aqui. Lembra o cara? Ah, topo, alta, né? Tá todo mundo falando isso aí, né? A gente vai falar sobre isso também. O nome disso aqui, que essa moça tá fazendo... Primeiro... Primeiro. É desonestidade. Porque ela não assistiu o vídeo. Se ela tivesse assistido o vídeo que a gente vai assistir agora, ela ia ver que o que eu estou fazendo agora corrobora esse vídeo aqui. Vai ao encontro deste vídeo, tá? E segundo. É ingratidão. Porque eu sequer conheci essa menina. Eu saí em defesa dela. E aí, ela faz uma presepada dessa, uma palhaçada dessa aqui. Pra quê? Pra acenar pros amiguinhos aqui, ó. Por quê? Porque pra esse pessoalzinho... E esses reclamam de serem cancelados. E aí, eu vou avisar um negócio pra vocês aqui, ó. Gorgonoid, Tiff, Sakura, Três Oitão, Meu Pão Na Tua Mão. O outro lá, o... Tell me why, hein? Galera, olha pra mim aqui. Olha no meu olho. Olha no meu olhinho aqui. Olha bem aqui. Vocês são muito fracos. Mas muito, muito, muito fracos. Tem que melhorar muito pra tentar me incomodar um bocadinho. Incomodar um bocadinho? Tem que melhorar pra caralho. Vocês são muito fracos. Vocês são muito fracos. Muito fracos. Vocês se vitimizam. Um lá fica chorando porque foi processado. Ai, foi processado. Vou fazer vaquinha pra pagar. Aí a outra, ai, meu Deus, estão me cancelando. Aí o outro lá, ai, tiraram tudo que eu tenho. Fui perseguido. Eu fui... Ninguém saiu na minha defesa. Vocês acham que vocês têm capacidade de cancelar alguém? Ainda mais eu, o incancelável. Vocês estão de sacanagem comigo, ó. Pelo amor de Deus, compadre. Porra, meu irmão. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Já viram aí, né? Todo mundo juntinho pra cancelar o incancelável. Não vai acontecer. Desculpa, pessoal. Não vai acontecer. Infelizmente, não vai acontecer. E agora vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Quero mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Viu aquele vídeo lá que os caras botaram? É esse aqui, ó. Eu quero mostrar... Eu vou mostrar de dentro do meu... Eu vou compartilhar com vocês de dentro do meu... Ó. Esse aqui é o YouTube Studio, ó. Tá? Lembra... Lembra que eu falei que a live... Ó, vou botar aqui ao vivo, ó. Só pra vocês verem o negócio. Lembra aquele negócio que o Nando falou? Que vagabundo fica... Se liga aqui. Vou até parar pra vocês verem. Lembra aquele negócio que o Nando falou? Que o Tiff... Que os caras todos quiseram desmentir. Que vagabundo fica... É... Mandando uma porrada de denúncia... Até desmonetizar um conteúdo... Pra fuder o teu algoritmo. Olha isso aqui, galera. Olha que... Olha que curioso. Olha que coincidência. A gente tá dentro do meu YouTube Studio, tá? Essa aqui é a nossa live de agora. Vocês estão vendo que ela tá monetizada normal. A live de ontem, monetizada. Nando Moura versus Tiff. Essa foi a live que foi desmonetizada. Foi aquela minha live com o Gorgonóide. Ela foi desmonetizada. Aí eu entrei aqui. Tirei 15 minutos dela. O inicial. Aquele... Ô, boa noite. Como é que vocês estão? Não sei o que. Oi, oi. Tudo bem, Joãozinho? Tudo bem? E pedi a... Solicitei a revisão. Voltou a monetização por enquanto. Toda... Quase todas as minhas lives, como você pode ver. Todas, ó. Estão monetizadas, tá vendo? Exceto uma. Exceto uma. Ao vivo, respondendo Gorgonóide e Marombinhas. Uma live do dia 13 de janeiro. É uma coincidência, né? A única live que tem com Gorgonóide aqui desmonetizada. Ó. Confirmado por avaliação. Mas tudo bem. Isso aí é só um, né? Deve ser uma coincidência apenas. Mas vamos voltar aqui que eu quero mostrar o seguinte. Aquele vídeo que usaram, né? Vamos assistir esse vídeo.